Nesta feita, eu farei a leitura da Palavra de Deus da edição, revista e atualizada. A nova Almeida atualizada, que o nosso irmão fez menção de manhã. No domingo passado eu fiz a leitura dessa versão e hoje, novamente, eu farei. Convido você, você acabou de sentar, mas convido você a esticar as pernas de novo e ficar de pé, porque depois você poderá ficar sentado, com a graça de Deus, por algum tempo. Daniel, capítulo de número 5. O tema da nossa mensagem nesta noite é Deus puniu o reino, punindo o rei. Deus puniu o reino, o reino babilônico, punindo o rei. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres, as concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro, que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei e os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, e as suas pernas bambiaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz, gritou, que fossem chamados encantadores, os caldeus, os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia, aquele que lê o que está escrito na parede, e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante no meu reino. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei, veja só como é que foi o negócio, gente, e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fiquem, nem fique assim, tão pálido. Há aqui, no seu reino, um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque esse ou nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Belsasar, se achar um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou, você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei. O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo, deu o rei Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Dabuco do Nozô, não humilhou o seu coração mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu mandando trazer os utensílios do templo dele para que o Senhor, ó rei, e as suas mulheres e cuncubinas juntamente com os homens importantes do reino bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, não ouvem, nem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto, Mene, Mene, Tekel, Parsim, esta é a interpretação daquilo, Mene, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim neles. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto e Darío, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos sessenta e dois anos de idade. Amém, amém, pode assentar. Deus puniu o reino unindo o rei. Por certo, você já ouviu e acho pertinente fazer menção nessa noite do provérbio chinês que diz, abre aspas, os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios com os próprios erros e os idiotas não aprendem nunca. Vou repetir o provérbio chinês que você certamente já ouviu ou já leu. os sábios e os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros e os idiotas não aprendem nunca. Meus armados irmãos, esta passagem das escrituras, essa narrativa das escrituras proféticas, elas foram registradas, ou este acontecimento se deu cerca de 23 anos depois da morte do rei Nabucodonosor. Acredita-se que o profeta Daniel que fora levado para o cativeiro babilônico com cerca de 17 anos, agora ele tinha aproximadamente 80 anos, 80 anos, um profeta maduro e experimentado. O ano que se deu esse acontecimento, acredita-se que fazendo as contas da profecia do tempo do governo do rei Nabucodonosor e dos seus descendentes que sucederam a ele nesse período de 23 anos até este personagem, passou-se ou aconteceu no ano de 539 antes de Cristo. É nesse contexto, portanto, em que se aproxima para o fechamento dos 70 anos do cativeiro babilônico dos irmãos nossos que ficaram no exílio por 70 anos, é que então vem esse acontecimento e o tema da nossa mensagem, inclusive, faz conexão nesses blocos que nós temos percebido desse governo de Deus, desse modo como Deus a controla todas as coisas, inclusive os acontecimentos históricos e a vida das pessoas e todas as coisas debaixo do seu governo soberano, é que faz uma menção e aqui, dentro daquilo que nós já vimos aqui, que vocês já ouviram e que já leram e que bem conhecem, pensando naquele sonho que o rei teve lá registrado no capítulo 2, daquela grande estátua cuja cabeça era a cabeça de ouro, finalmente essa cabeça de ouro está sendo destruída e o reino será passado a um novo reino, conforme a profecia e a interpretação daquele sonho. E é por assim dizer, portanto, que Deus está punindo o reino ou Deus puniu o reino punindo o rei. Deus pune pessoas, indivíduos que tenham a representação dentro de um contexto mais macro, mais amplo e aqui no caso o rei ou o reino babilônico. Chamo, portanto, a sua concentração para que, pela graça de Deus, nós tenhamos condição de extrair umas lições preciosas sobre este acontecimento que não é apenas para informar, é para nos alertar e transformar o nosso coração diante de Deus. Eu penso que nesses dias em que Deus tem nos falado abundantemente em que volta e meia nós voltamos para as escrituras, irmãos nossos que aqui pregam a palavra de Deus, tem feito a menção constantemente sobre um pecado chamado orgulho. Eu penso que Deus quer nos dizer alguma coisa, eu penso que Deus não apenas quer nos informar acerca daquilo que aconteceu, de repente Deus quer nos alertar, de repente Deus quer tratar com os nossos corações a fim de que nós sejamos mais parecidos com o nosso amado Salvador, aquele que é a essência plena da humildade. Mas aqui nós vamos ver, meus queridos irmãos, nesse primeiro momento dos versos 1 até o verso 4, o coquetel do rei. O coquetel do rei. Meus irmãos, imaginem e pensem comigo que este coquetel que foi preparado é apresentado ou é oferecido a mil homens importantes. A nata do governo babilônico, a elite estava presente neste encontro. Permita-me, contestuando a linguagem, o parlamento, se podemos dizer assim, ali estava. Os políticos, as autoridades mais importantes, juntamente com mulheres, muitas mulheres e concubinas, presente neste grande coquetel. A festa, irmãos, estava a todo vapor, a todo vapor. Muita diversão, muita música, muitas mulheres. E, dentro desse contexto, talvez, naquele dia, o rei mandou trazer para oferecer a sua melhor safra de vinho, vinhos selecionados. Porque, afinal, ele estava participando também daquele coquetel, não só como espectador, mas apreciando, sentindo o aroma do vinho e o paladar e degustando gostosamente, juntamente com os seus convidados. Eu duvido muito que os coquetéis, que os nossos parlamentares oferecem por aí, afora, chegassem ou chegam ou se aproximassem do coquetel oferecido pelo rei Nabucodonosor. irmãos, dá uma festa para uma dezena, duas dezenas de pessoas, já dá um trabalhão, comprar que suco, coca-cola, essas coisas todas, guaraná del rei, dá um trabalho terrível. Agora, claro que essa aqui é uma figura, é o homem mais importante daquele momento e, portanto, ele recebe as pessoas no seu palácio e ele vai delineando e mostrando a sua insensatez, a sua loucura dentro desse contexto. Diríamos que aqui, dentro desse homem, que provavelmente é o quinto na sucessão dos herdeiros de Nabucodonosor, embora o texto o chama de filho, provavelmente ele seja neto, ele é filho de um rei chamado Nabonido, que estava em guerra, pelejando contra os medos e os persas fora da cidade, do palácio, e deixou o palácio, o governo, sobre a sua égide, sobre o seu comando. E aqui, meus irmãos, a decisão mais insana deste homem que não aprende com a história vai culminar com uma noite fatídica, vai culminar não com desfecho feliz, mas com uma sentença de morte em que ele será penalizado, sentenciado e fuzilado pelo juízo de Deus. porque não atentou para os acontecimentos que ele bem sabia. O momento, eu penso que o momento em que se deu isso, em que ele, então, movido pelo efeito do álcool, diríamos, na linguagem coloquial, para lá de Bagdá, já, já não sabendo nem distinguir qual era o vinho melhor do que o outro, de que ano era esse ou aquele, qual o paladar desse, de que uva foi feito, ele, então, revela a sua insensateza e a sua loucura, quando no versículo 2, ele diz, enquanto Belsazá bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém para que ele, os homens importantes do reino, as mulheres, usassem para beber vinho, usassem para beber vinho. Eu penso que esse aqui é o momento, e o texto logo a seguir vai dar conta disso, quando ele, então, está movido, embalado ao som da música, sem perceber as loucuras daquilo que ele está fazendo e que está para fazer, talvez, dizendo com as pessoas, divirtam-se, curtam a festa, bebam, é tudo por minha conta. E, de repente, quem sabe, ele levantou a taça para dizer, eu proponho um brinde. E, naquele momento, então, que ele levanta para propor o brinde, de repente, aquilo que estava delineando-se pelo som, pela música, pela diversão, vai ganhar uma nova atmosfera no ambiente de festa. Porque, de repente, meus irmãos, dentro desse contexto, Deus vai revelar que aquele homem está debaixo do seu juízo. E aí, nós chegamos no versículo 5 e para você perceber a mudança, porque, porque no versículo 5, depois de beberem, e preste atenção que o escritor faz a questão de registrar que não é o fato de beber o vinho. O juízo não está no fato de beber o vinho. E aqui também não estou encorajando você a dar banquetes regados a vinho. a questão aqui é na utilização dos objetos que têm um simbolismo, que têm a marca de algo que foi separado para o culto que é devido àquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Eles erguem as taças os objetos, eles bebem, eles brindam e, ao mesmo tempo, isso se mistura, essa orgia com religiosidade, porque, ao fazê-los, ou ao fazê-lo, eles adoram os seus deuses mudos, cegos, que não têm ouvidos, que não podem ouvir e não podem fazer coisa alguma. Eles evidenciam, portanto, assim, que ignoram ao Deus que criou os céus e a terra para se curvarem e prestarem culto a deuses que são resultados da imaginação humana e da engenhosidade humana quando, então, deram forma àqueles ídolos que ali estavam. que daí é nesse contexto, portanto, que, de repente, o texto diz, no mesmo instante, no instante, faz a conexão disso no momento em que eles bebem e louvam e adoram os deuses, os ídolos. De repente, um cenário, uma parede caiada onde a luz do candelabro projetava a sua luminosidade aquele homem vê um dedo de mão humana que escreve, que desliza na parede algo estranho, inusitado, inesperado, e à medida que aquele homem vê aquele acontecimento, ele é assaltado. O texto faz uma descrição da situação para mostrar como isso afetou não apenas as emoções, mas também o seu físico. Diz o texto no versículo 6 que então o seu semblante, o semblante do rei, empalideceu, a sua versão provavelmente traz um outro conceito, uma outra palavra, e os seus pensamentos deixaram perturbado, as suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Um comentarista, um exegeta, ele diz que no momento em que o rei está assentado à cadeira, de repente ele viu algo molhar a cadeira quente debaixo das suas calças. Um comentarista diz que isso, ele, em uma palavra bem coloquial, ele borrou as calças. Aquele homem, portanto, fica apavorado, fica assaltado por aquela situação, ele grita, ele grita, irmãos, ele grita os seus sábios, os seus feiticeiros, os homens que têm a incumbência de desvendar e de interpretar esses enigmas, e eles vêm, eles são trazidos, e a semelhança de outras passagens que nós já vimos neste livro, eles não dão conta, eles não conseguem discernir o que está acontecendo ali, naquele lugar. só que o rei pressente que aquilo não é bom, que aquilo causa medo e perturbação, que aquilo deve ser alguma coisa do alto e que ele precisa entender, o seu coração fica, portanto, inquieto diante daquele acontecimento. Quando, então, nenhum dos seus magos e dos seus sábios puderam desvendar aquela situação, vejam só o grito deste homem, o alcance do eco da sua voz que permeou os corredores do palácio, dando a entender que a rainha-mãe estava num outro espaço. E aqui, bem provavelmente, não era a esposa dele, provavelmente a mãe dele. Ela, quando escuta o grito, ela corre para aquele ambiente e ele, então, fica mais apavorado e o texto revela que, primeiro, ele fica daquele jeito, com aquela sensação emocional e física, no versículo que nós lemos, e depois a situação piora, porque os seus homens não podem ou não puderam interpretar e o versículo 9, então, reforça como que ele vai ficando diante disso. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. E agora, também diz o texto que os homens importantes que ali estavam que provavelmente não viu deslizar do dedo, mas vê o que ficou como resultado do dedo de mão ou semelhante à mão de homem que deslizou na parede caiada. A rainha aparece, irmãos, vem para o espaço onde está o rei e aí nós vamos perceber o seguinte, que essa rainha tem uma coisa que é fabulosa, ela tem um bom acervo no arquivo da sua memória. Como é bom arquivar em nossa memória feitos e qualidades de pessoas importantes que estão à nossa volta e que podem ser instrumentos de Deus em momentos circunstanciais da nossa existência em que nós passamos e enfrentamos os nossos apuros. Essa mulher tem uma boa memória de uma pessoa de feitos e do passado que se torna elemento histórico em seu coração. A rainha sabia, portanto, da importância de um homem, de um hebreu que foi trazido de Belém de Judá e que ali se encontra e que em outras ocasiões foi um instrumento de Deus importante para o pai de Belzazá. E daí, meus irmãos, ela sabe que os feitos de Daniel, que o seu testemunho, que as suas qualidades são inesquecíveis. Não pode, não se pode apagar da memória aquilo que aquele homem era, aquilo que aquele homem fez, o modo como ele viveu diante daquelas pessoas, um testemunho eloquente, poderoso, na Babilônia, por meio deste profeta de Deus, deste homem de Deus, que ali se encontrava. bendito seja o Senhor nosso Deus. Diante disso, o profeta Daniel, ele se mostra, portanto, como uma testemunha de Deus no mundo pagão. Ele foi um homem, portanto, que se tornou um referencial naquela cultura. e aí eu lhe pergunto neste momento, se as pessoas tiverem que mencionar acerca de você para outras pessoas, o que elas dirão acerca de você? se surgir uma situação emergencial e de que alguém precisa, de alguém que é especial da parte de Deus, será que as pessoas recomendariam você? Será que as pessoas se lembrariam que você é um instrumento de Deus e que pode ser um agente de Deus na vida daqueles que estão perturbados, que estão inquietos? O que as pessoas diriam de nós, irmãos? ou o que as pessoas dirão de nós? Será que elas se lembram de algumas das nossas qualidades que devem ser destacadas? De alguma coisa boa que nós fizemos, ainda que não ganha uma conotação espantosa, extraordinária, diante do cenário brasileiro, mas no lugar onde nós estamos e convivemos? será que elas têm coisas boas para nos dizer ou para dizer acerca de nós? Lembrei de fulano, vamos chamá-lo? Ele pode ser agente, instrumento poderoso de Deus. ela dá para o rei as características, as qualidades, as prerrogativas deste homem de Deus e o homem, então, o rei manda chamar ao profeta Daniel, nós vemos isso no registro do versículo 13 ao versículo de número 16. e aí nós vemos a proposta do rei. A proposta do rei ou da proposta que o rei veio a fazer posteriormente, nós vamos perceber que o rei ele tem uma espécie de atitude em relação a Daniel que evidencia o desdém dele em relação ao profeta e, em segundo lugar, evidencia também o seu ceticismo. Este homem verdadeiramente não presta atenção na história, irmãos. Este homem verdadeiramente ele apagou da sua memória, da sua lembrança os feitos. E o modo dele tratar a Daniel revela como ele é desdenhoso. Vejam vocês que Daniel chega, é trazido à presença dele e ele se dirige a Daniel e está no versículo de número 13. Você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Este rei não é um menino, não é um adolescente, ele é um homem e Daniel está ali por muitos anos, ele já tem cerca de 80 anos. Mas ele faz questão de trabalhar o elemento pejorativo. Você é um cativo, você é um escravo. Tem gente que gosta de fazer a gente lembrar de passado que não é nada confortável de lembrar, não é, irmãos? Tem gente que gosta sempre de trazer elementos como que para nos depreciar, nos achatar. E depois nós vemos o ceticismo dele quando ele então no versículo de número 16 ele fala assim eu porém tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e soluções ou solucionar casos difíceis portanto se você puder ler o que está escrito. A rainha-mãe não tem dúvida de que Daniel é o homem. Ela sabe do que ele já fez pela graça de Deus pela ação de Deus mas será que você é capaz? Os meus homens não deram conta não puderam porque um escravo será que ele é diferente dos meus nobres? Duvida da capacidade e aqui a capacidade não é exclusiva absolutamente não Daniel não é detentor dessas habilidades é Deus agindo nele é Deus na vida dele que dá para ele condição de discernir e interpretar as coisas e a história e o futuro pela graça de Deus estava sendo revelado mas nós vemos a postura diante da proposta do rei quando ele diz que vai vesti-lo que vai oferecer finas joias que vai oferecer um cargo altíssimo e Daniel não está à procura disso o seu ministério não é pautado no aquilo que pode ser ganho ou recebido por parte do ministério Daniel não vê isso dessa forma meus irmãos e aí nós vemos a postura ousada deste homem de Deus quando então Daniel responde a ele diante da proposta então Daniel respondeu e disse na presença do rei é interessante que se você observar as outras narrativas em que evidencia um traço desculpe irmãos um traço da da docilidade da gentileza de Daniel sem deixar de cumprir a sua ousadia aqui Daniel está com 80 anos e ele já não está mais dando muita bola para esses meninos que não tem nem história para contar e que fica achando que são alguma coisa querendo barganhar comigo querendo que eu faça as coisas pensando no lucro que isso pode me dar Daniel então não faz rodeios e diz o senhor pode ficar com seus presentes e dar suas recompensas a outra pessoa eu não quero os seus presentes não estou aqui por conta disso vou ler e vou interpretar o que você precisa saber e este homem portanto interpreta a situação mas o que Daniel vai fazer antes de chegar no cerne da escritura que estava na parede de trazer fielmente a interpretação é que Daniel faz a utilização de um método pedagógico que vai trazer a lembrança daquele homem várias coisas vários elementos vários fatos que ele bem conhecia você pode olhar isso você pode perceber como que Daniel depois de falar com ele com essa ousadia e francamente Daniel então passa a voltar ou trazendo melhor dizendo uma mesma expressão que nós vimos abundantemente domingo e voltamos a ela quando o texto fala que Deus é o altíssimo ele vai dizer que o altíssimo fez com que o pai de belzazar fosse coroado com poder com conquistas com grandeza e se tornasse um homem próspero e bem sucedido no seu governo foi Deus que fez tudo isso ele vai dizer e vai descrever que entretanto quando Nabucodonosor se exaltou e pensou que era alguma coisa não sendo nada Deus o humilhou Deus o fez viver com os animais Deus o fez comer com os animais até que ele reconhecesse portanto que Deus o Deus dos hebreus é o altíssimo rei dos céus e é interessante portanto que quando chega no versículo de número me perdi aqui o versículo quando ele diz que o rei sabia disso tudo 22 muito obrigado e o senhor rei belzazar que é filho de Nabucodonosor veja só não humilhou o seu coração mesmo sabendo de tudo isso mesmo sabendo de todos estes acontecimentos que Daniel vai listando e rememorando para que ele tenha consciência de que ele está numa enrascada em que ele está debaixo da sentença de Deus e aqui irmãos um alerta para todos nós o perigo em desprezar a verdade de Deus o perigo de desprezar as coisas de Deus que Deus fez que Deus realizou na história o problema deste homem não é um problema de desconhecimento da verdade e dos fatos históricos o seu problema é um problema de desprezo de ignorar de não acolher aquilo para a sua própria vida para que o curso da sua existência fosse alterado ele tem informação ele sabe que essas coisas aconteceram que isso é um fato que o seu povo conhece mas ele entretanto não se humilhou diante de Deus seguiu aquela primeira parte do seu pai de ser orgulhoso jactancioso arrogante pensando ser alguma coisa não sendo ele nada de sorte que quando nós vemos portanto e compreendemos a escritura profética o problema não é o problema de beber o vinho nesse contexto é o problema da utilização da profanação dos objetos que foram utilizados nesse contexto por conta do simbolismo do objeto irmãos quando este homem pega os objetos quando ele distribui os objetos é como que dizendo que o Deus de Israel está nas mãos dele e não está ninguém pode segurar Deus em suas mãos Deus é livre ninguém pode manipular o senhor aquele que fez os céus e a terra ele é senhor ele é rei não se pode domesticar a Deus o erro grave deste homem é que ele pensa que seu pai por ter levado os objetos e colocado no templo dos seus deuses agora ele tem o direito de profanar de zombar do nome de Deus e Deus portanto traz uma sentença para puni-lo ele será abatido e por que ele será abatido diz aí o texto o versículo de número deixa eu achar aqui 25 número 25 essa nova versão ainda não consigo encontrar os versículos eles são pequenininhos que eu encontrei e a miopia atrapalha também ele vai mostrar para ele portanto que ele se levantou contra Deus como que ele se levantou contra Deus conforme nós constatamos no versículo de três formas quais são elas por ter profanado na utilização indevida dos objetos você agiu contra Deus você entrou numa batalha que você não pode vencer neste ringue você não sai vitorioso você vai ser golpeado não vai sair nem numa maca vai sair para o caixão porque você entrou numa questão contra Deus segunda coisa por ter adorado os deuses falsos os ídolos terceira coisa por não ter dado a glória devida ao Deus vivo veja só a inversão ele dá louvores ele canta louvores aos ídolos mas não reconhece que Deus é o Deus vivo que Deus é quem sustenta a sua vida Daniel traz a interpretação dizendo portanto diante do cenário do juízo que o reino vai ser entregue a outro reino que vai ser dividido e aqui nesse contexto da interpretação além de ser entregue o reino dividido Daniel vai dizer que Deus tem uma balança de precisão Deus tem uma balança de precisão e eu quero ler o que um teólogo americano contextualizando acerca dos nossos próprios ídolos e do modo como nós lidamos com as questões e com os objetos e as coisas que Deus nos dá eu quero ler e peço a sua atenção abre aspas somos todos belsazares funcionais disse ele nossas emoções negativas excessivamente fortes mostram que temos revestido essas coisas nosso trabalho nossa saúde nossos relacionamentos nosso conforto nosso status e realizações com importância divina preste atenção nisso mesmo quando ao mesmo tempo confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o nosso Senhor pegamos aquelas coisas que o Senhor nos tem dado corpo talentos cônjuges filhos posição de influência liderança realizações de várias espécies e as usamos para oferecer culto aos nossos ídolos vazios se formos pesados na balança de Deus todos seremos achados em falta profundamente culpados do pecado de belsazá o que nós estamos fazendo com as coisas que Deus nos dá nós estamos divinizando as coisas e dando a elas um caráter que elas não tem não oferecemos um banquete para mil pessoas importantes mulheres e homens mas dentro da nossa farra doméstica nós temos os nossos ídolos diante de quem nós celebramos e tomamos as nossas bebidas ao invés de tributar glórias a Deus e quão difícil é diagnosticar essa nossa idolatria essa divinização que nós fazemos das coisas e de nós mesmos e até da nossa própria família e ficamos no nosso pedestal de orgulho e entretanto Deus pesa esse homem e ele foi achado em falta e portanto ele será punido severamente e eu caminho para finalizar destacando aqui algumas coisas que penso que são importantes para o nosso enriquecimento e algumas considerações que você e eu precisamos além de considerá-las acolhê-las na nossa vida nós precisamos irmãos a primeira coisa nós precisamos aprender a ler a história para que a nossa confiança em Deus seja fortalecida nós precisamos aprender a ler os acontecimentos daquilo que Deus fez daquilo que Deus está fazendo para que o nosso coração se aquiete diante de Deus para que não tenhamos medo e aprendamos que quem está no controle da história é o Senhor por que isso irmãos porque embora este homem está sendo penalizado punido com sentença de morte naquele contexto existiam irmãos nossos que tinham seus medos que tinham suas fobias já há 70 anos vivendo longe de Jerusalém e que portanto precisava olhar para esses acontecimentos em que Deus levanta alguns abate a outros para que eles aprendessem a descansar em Deus segunda coisa o juízo de Deus sobre o rei era o juízo de Deus também sobre o reino babilônico Deus tinha falado que a cabeça de ouro não iria subsistir para sempre que iria ter fim e portanto a morte deste rei é o fim do governo do império babilônico é maravilhoso você olhar você ouvir e entender que Deus cumpre o que fala que Deus é fiel que nenhuma das suas palavras que nenhuma das suas promessas cairão no esquecimento fica provado pela escritura profética que Deus leva a sério o que falou terceira coisa eu conheço um rei que viveu humildemente cujo reino não é aqui de baixo é lá de cima que jamais profanou os objetos sagrados de Deus pelo contrário quando ele esteve entre os homens ele foi extremamente zeloso com a casa de Deus com a casa de oração com os objetos que ali eram alusivos inclusive a ele que apontavam para ele e que entretanto mesmo não tendo nada para ser sentenciado a morte porque não falhou jamais e viveu humildemente diante do pai entretanto ele sofreu a morte morte de cruz para que o castigo que nos traz a paz pudesse ser cumprido de uma vez por toda o nome desse rei é o senhor Jesus o rei da glória aquele que veio na plenitude dos tempos que nasceu de mulher que nasceu sob a lei para arrancar aqueles que estavam sob a lei e fazer deles filhos de Deus a sua morte a morte deste rei que há mais de dois mil anos foi erguido na cruz lá em Jerusalém e a morte dele veio para equilibrar a balança porque quando chegar aquele dia em que você que foi alcançado pelo evangelho que recebeu o senhor Jesus a balança não faça esse movimento porque a justiça dele foi colocada no outro prato da balança para dar equilíbrio a justiça dele foi transferida a você para você não ser sentenciado a morte Jesus morreu a nossa morte e aqui nós temos meus irmãos duas histórias de dois reis o capítulo 4 fala da história de um rei arrogante mas que ao ser alertado ao ser humilhado arrependeu-se dos seus pecados fala de um rei que não aprendeu com aquilo que aconteceu e portanto foi sentenciado a morte morreu como parte do juízo de Deus eu preciso lhe dizer aquele homem jamais imaginava que aquela seria a última noite da sua existência quando ele começou aquela festa quando ele ofereceu aquele coquetel ele jamais imaginava que aquela noite seria uma noite em que ele seria punido com a morte eu preciso lhe dizer que o dia final vai chegar para cada um de nós nós não sabemos qual será o nosso dia pode ser que essa seja a minha última noite pode ser que seja a tua pode ser que seja a de muitos de nós eu não sei a questão é se essa for a última noite como será o desfecho da sua existência quando eu era criança eu ouvi por meio de um pregador isso não foi lá em Barbacena aquele pregador pregava com veemência e ele contava nos uma história de que uma mulher chamada Tereza no dia do falecimento do seu esposo ele dizia que aquele moço gritava o nome de sua senhora da seguinte forma Tereza Tereza para onde eu vou Tereza Tereza para onde eu vou Tereza os momentos instantes da sua existência em que os olhos em que o cenário está se fechando em que a escuridão estava se aproximando aquele homem não sabia para onde ia qual seria o seu fim nessa noite como seria a balança como ficaria os pratos da balança de Deus balança de precisão será que nessa última noite da nossa vida é o dia da nossa existência final do ponto da nossa existência final e eu quero lhe dizer não perca a oportunidade tome cuidado porque amanhã pode ser tarde demais que Deus nos abençoe reverendo Robson convida a igreja a igreja a ter o o convida a igreja